Programa Espiritismo em Foco Abordaremos Espiritismo e Medicina, caminhos para a terapêutica dos distúrbios mentais. As mulheres em quase toda a Inglaterra são agredidas ou às vezes ficam em situações muito desumanas, como no caso das mulheres grávidas que perdem seus bebês através do aborto, diante ou como resultante das violências praticadas pelos seus esposos, muitos deles obsidiados, diagnosticados como estressados pós-traumáticos. Uma delas, a britânica Lindsay Roberts, diz ter sofrido cinco abortos após ser agredida por seu marido, o militar Andrew Roberts, que era um obsedado e repleto de paranoia de guerra, além de distúrbios de ansiedade contraídos nos campos de batalha, no qual participou no Iraque e no Afeganistão. A obsessão é a trágica pandemia dos dias atuais. A perturbação espiritual dos soldados, oriundo dos campos de batalha, não é um problema inglês, pois nos Estados Unidos, na França, na Itália, é comum existirem homens e ex-soldados obsidiados, portadores de demência e distúrbios de ansiedade contraídos nos campos de guerra, lembrando aqui que tais países fomentam, convivem e mantêm a guerra na Terra. O fato é que a ciência desses países, e do mundo de uma forma geral, não alcança a elucidar suficientemente as razoáveis causas dos distúrbios espirituais, distúrbios psicológicos e mentais de ex-soldados de guerra. O psiquiatra se mantenha aprisionado aos limites do cérebro, fonte que, como nós espíritas sabemos, não é a raiz essencial das patologias, sejam espirituais e ou mentais, mas tão somente a exteriorização do efeito da enfermidade. A ideia da existência de um ente extrafísico pode elucidar a origem de muitos enigmas patológicos da psique. Em todas as épocas da história, das civilizações, existiram psicopatas que sofriam influências nefastas desses entes extrafísicos e, em alguns casos, envolvendo personagens que celebrizaram por seus atos, recordemos Nabucodonosor II, rei dos caldeus, sofreu uma licantropia e pastava no jardim do palácio como um animal. Tibério, um ex-imperador romano envolvido por muitos espíritos cobradores, cometeu muitos deslizes com muita malignidade. Calígula e Gensis Khan marcaram presença em função de suas aberrações psicóticas. Domício Nero, em função de grandes desequilíbrios psíquicos, entre tantos equívocos, mandou assassinar a mãe e sua esposa e, depois, as reencontrava em desdobramentos espirituais. Até mesmo no campo das artes, encontramos obsidados por entes extrafísicos, como o doutor Ievsky, sofria de ataques epiléticos. Nietzsche perambulava pelos asilos de alienados. Van Gogh cortou as orelhas num momento de insanidade e as enviou de presente para sua musa inspiradora, findando, posteriormente, a vida com um tiro. Tillman, notável compositor, atirou-se ao Rio Reno, sendo salvo pelos amigos e internado num hospício, onde ele encerrou a carreira. Edgar Allan Poe, sucumbiu arrasado pelo álcool e tendo visões infernais. Naturalmente, há tratamento para tais problemas. A terapêutica para as tragédias psicopatológicas, sejam obsessivas ou não, é essencialmente preventiva. O espiritismo sugere a resignação ante as vicissitudes da vida que poderiam causar o acirramento ou a atenuação da doença. Para que haja mais sucesso no tratamento do processo obsessivo, o primeiro passo é que se faça um bom diagnóstico do conjunto dos sintomas. Apesar de todos os esforços, às vezes é difícil fazer um diagnóstico diferencial específico, considerando os sinais e sintomas que são idênticos tanto na loucura, propriamente dito, com lesões cerebrais, quanto nos processos obsessivos, onde há grande perturbação na transmissão do pensamento. Para tratamentos das obsessões, é fundamental que se considere a existência do psicosoma, que é uma contextura sutil que envolve o corpo físico. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio pelo qual ou do qual este percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. O êxito do tratamento, ou até mesmo a cura, se opera mediante a substituição de uma molécula, vamos dizer aqui, perespiritual, mal-sã, por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Urge, mais uma vez, deixar bem claro que o tratamento espiritual oferecido na casa espírita não dispensa tratamento médico. O prognóstico, de modo geral, poderá ser bom ou ruim, considerando todos os fatores envolvidos, especialmente o interesse do obsidiado em profundas transformações íntimas e a boa vontade da família em dar-lhe toda a assistência possível sob todos os aspectos. A doutrina espírita, aliada às ciências médicas, poderá, se entender assim, não se contradizendo mais de mãos dadas, caminhando juntas, buscando todos os recursos disponíveis no sentido de abrandar o sofrimento do doente, caso contrário, a ciência nadará em um oceano de incertezas enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. A ciência precisa distinguir as causas físicas das causas morais, para poder aplicar às molestias os meios correlativos. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.